Tudo aqui não vai durar não Você é multareia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca Troca, troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca Não vai durar não É isso que eu acho lindo aqui Não vai durar não Você é multareia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Não arrepia, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca Troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara Troca o queijo Troca de vida E vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha vida E vem pra minha vida